A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho Ela saiu apenas para retocar A maquiagem do seu rosto encantador O que houve eu não posso até evitar Correu de raiva mal dizendo aquela flor Ela saiu sozinha em seu carro Fiquei sabendo depois pelo porteiro Que ela sumiu com a fumaça do cigarro Que ela deixou queimando no cinzeiro A Dama de Vermelho Que ela disse até lá